Olá malta e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Stainless Steel com o Reino de Portugal aqui no canal dos WF Games e hoje preparamos para continuar a nossa guerra contra os Almorávidas aqui no Sul e enfim, o nosso objetivo é chegar a Córdoba, uma das nossas cidades de objetivo de campanha final pelo fim desta campanha e pronto, e assim é, nós no último capítulo já tínhamos consolidado as fronteiras de Portugal e estivemos também aqui a melhorar um pouco os nossos exércitos com algumas tropas substituímos o Príncipe Afonso como líder do exército real, digamos assim, do nosso rei Henrique que agora descansa em silves e que provavelmente ainda terá uma última batalha defensiva contra este Muayyar Ibn Arun continuamos também com os nossos negociatas à volta do mundo infelizmente perdemos o nosso mercador que estava em Constantinopla mas estamos a enviar agora um para o Cairo para ver se consegue também a partir dali conseguir estabelecer uma boa rede comercial e pronto, e hoje preparamos para começar aqui com uma batalha defensiva em ponto contra o Amir Nahib Bakr e será uma batalha de travessia, vamos ver a nossa baliça está um bocado prejudicada para ser uma boa alternativa nesta batalha mas temos ainda algumas unidades de missile que podem contribuir um pouco também sobretudo aqui para aguentar contra o avanço deles e temos bastantes lanças para receber o inimigo também só estou um bocadinho com medo desta Arab Infantry que se eu me lembro bem era um tipo de unidade até relativamente boa e ele também é um general bastante melhor, este Amir Nahib Bakr por isso vamos ver como é que corre não nos dá grande vantagem aqui, mas pronto nós também até pusemos em questão a possibilidade de fazermos uma cruzada à Córdoba visto que estamos aqui tão perto mas com este Maui aqui tão perto de Portugal pode ser um problema e a gente pode ter que vir lutar mais para a defensiva eu tenho aqui alguns apontamentos com coisas vossas antes de mais quero dar um grande um grande banhagem a todos vocês e um grande abraço e agradecer-vos imenso porque esta campanha tem sido bastante seguida nas últimas semanas o último episódio só para vocês verem teve à volta de 300 visualizações algo que é um número bastante grande para nós e tem realmente é uma campanha que tem gerado bastante buzz aqui no canal não só no canal mas também nas outras redes sociais enfim à volta dos Double F Games como é o caso por exemplo do Discord que está um pouco mais ativo agora também com a vinda desta campanha para o canal e pronto e o contacto entre nós está a crescer novamente o que é muito muito bom e foi ótima esta campanha ter gerado isso e pronto tenho aqui algumas dicas tenho algumas dicas para mencionar quando fomos para o primeiro turno do episódio 2 oficialmente que será a seguir esta batalha mas antes de mais quero só dizer o Rodrigo Lotti concordou com aquilo que eu tinha dito no último capítulo que é basicamente tentar o patch de memória do Kingdoms para evitar crashes do executável do Kingdoms Kingdoms.x isto foi algo que nós já tínhamos falado e aliás é algo que já na campanha com os Greyjoy no Westeros of the War Game of Thrones tinha surgido aliás foi o Rodrigo na altura que deu essa ideia e de facto tínhamos imensos crashes quando íamos para as batalhas até passar turnos também aí que é um problema que tem infelizmente praguejado esta campanha do stainless steel e enfim e por causa disso temos tido bastantes crashes nas últimas semanas desde que começamos e eu instalei esse patch obrigado Rodrigo por me recordares do nome e do que é que era exatamente na altura com os Greyjoy a coisa funcionou perfeitamente bem aqui não sei porque ainda estamos em testes no entanto eu tentei iniciar uma campanha com o Sacro Império Romano no outro dia e joguei dois ou três turnos e até fui para uma batalha e lutei e saí e tudo e não crashou o jogo de maneira nenhuma portanto pode ser que este patch ajude de facto nesta campanha vamos ver vamos ver agora ao entrarmos nesta batalha o que é que acontece bem mas é isso sem demoras sem mais demoras vamos então lá aqui esta batalha de travessia contra os almorávidas bora lá o que é que o nosso príncipe tem para nos dizer o que é que o nosso príncipe tem para nos o que é que o nosso príncipe tem para nos o grande príncipe afonso a preparar-se para ser rei em breve com estes grandes cursos sem dúvida que aprendeu com o pai ok e a ponte é esta ora bem nós vamos sem dúvida fazer a nossa clássica parede de de lanças que acho que é o que faz mais sentido aqui ok para uma unidade de javelins aqui e depois estas unidades para virem aqui apoiar e depois vamos aqui um segundo apoio de lanças atrás para o caso de precisarmos de avançar que provavelmente vai ser necessário não é? e estas outras lanças pomos aqui atrás para o caso de precisarmos de avançar com elas também isto aqui parece-me ser uma plataforma ótima para a nossa catapulta catapulta balista aliás mas também para as nossas unidades de missão poderiam fazer uma festa aqui mas se calhar fazemos o seguinte por exemplo duas unidades aqui e estas outras duas poríamos-las aqui o que é o que é o que é? Ok. Ok. Vamos lá começar isto. Esta deve ser uma boa batalha, sem dúvida, malta. E eu penso que é um bom sítio para encontrarmos o inimigo, sem dúvida. Só apenas os nossos arquivos não terem um range um bocadinho melhor, caralho. O lag já começou o fogo. Não, eles também têm balanças. Vamos tentar disparar em cima delas. Sem ser com fogo, porque acho que o accuracy é melhor se for sem fogo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Eu sou que as coisas comecem a despejar em cima delas. Olá, temos os skirmishers também a disparar Obrigado por assistir E depois Obrigado por assistir Vou acelerar deste lado Depois tenho a acelerar em primeira mão aqui A acelerar em primeira mão aqui Vocês retirem, não são precisos Assim estamos a perder muitos homens, Caneco Já temos lanças a quebrar aqui, Caneco Isso não é bom E aí 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 Ui, temos a começar a gente a quebrar Que merda é esta? E aí E aí E aí Estas tropas são muito frequinhas inicialmente E aí 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 Obrigado. Como é que a gente vai sobreviver aqui sem infanteria nenhuma? Eles ainda têm as baliças do outro lado, não é? Pode ser que eles agora quebrem com a queda do general, aliás. O que é que a gente vai sobreviver aqui? O que é que a gente vai sobreviver aqui? O que é que a gente vai sobreviver aqui? O que é que eles vão ficar aqui simplesmente à espera? O que é que a gente vai sobreviver aqui? O que é que a gente vai sobreviver aqui? Ah, por isso venham lá até com o pessoal. Vejam que eu sou tolo preta com vocês. Estão enganadinhos. Este exército ficou mesmo feito em fã aí, Cuscanaco. A gente consegue escapar desta zona para poder levar este exército embora daqui. Não sei se ele vai conseguir sobreviver. Não sei se ele vai conseguir sobreviver. Vai chegar a sins. Não sei se ele vai conseguir sobreviver. Eu espero que eles não se vão mexer. E aí 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 Essas coisas são tão mal a disparar E aí 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 Com um elmo um bocadinho diferente Do que o que tinha antes Mas ok Ok Estratégia é a mesma Não sei como é que eles desta vez Não me estão a deixar Fazer aqui o que eu queria Mas está bem Com as pessoas na mesma Aqui E aí 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 Ok, mas olha como é que isto corre Já estamos bastante debilitados Eles também não estão com um exército muito grande aqui Mas ainda podem causar os seus problemas Já se sabe Já que a nossa baliça não faz nada na baliça deles Mais vale se calhar Disparar mesmo tipo diretamente No inimigo Aqui que está na ponte E aí 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 Se posicionamos Os arqueiros E aí E aí Mas também Rapidamente Comem as minhas unidades Canaco Aqui Obrigado. Vamos dar ela aqui para apoiar um pouco em termos de moral. Obrigado. 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 E aí e alguém está cheio de pontos assim a boa volta aqui para eu E agora devemos perder alguma moral, digo eu. Estão a começar a ficar shaken agora, boa. Já está tudo em quebra. Bora dar cabo destes gás. E agora devemos perder alguma coisa. Limpem aqui estes gás. Não sei como é que é a luta. Estes gás que estão a fugir, ok. Está ganho. Perdemos menos homens desta vez, só que mesmo assim restam-nos para uns 400 de quase 2.000 que nós tínhamos no início. Mas podemos dizer que apesar de lhes termos dado uma coça aqui na ponte, em duas ocasiões seguidas, não foi uma campanha bem-sucedida, digamos assim, esta nossa tentativa de ir para Córdoba. Eles rejeitam o Ransom, mas espero que agora nos deixem voltar para Sines, caramba. Estamos mesmo a precisar. Ainda podemos ser interceptados, é para algum daqueles exércitos acolá. Deixem-nos ali entretidos em Badajoz. Ai, por amor de Deus, não me ataquem outra vez, gente. Por acaso precisava agora de um barquinho aqui, para pôr o nosso príncipe lá dentro. Mas vai ser complicado. Ora bem, vamos jogar basicamente um turno. Já vamos com 45 minutos de vídeo. Foi estas duas batalhas e um turno para hoje. Vai ser mais ou menos isso. Ok. Príncipe Afonso, só nesta batalha, ganhou três estrelas, impressionante. Bem, antes de mais, tinha então aqui a nota do Manuel Ferrão, que nos deu a sugestão se a gente, de facto, partir para a cruzada para colocar mais generais no exército do príncipe, porque aumentam os pontos de Chivalras, aparentemente. Isso. Eu não sabia participar em uma cruzada. O que depois poderia ajudar quando eles voltassem para as suas regiões, para serem bons governadores? Bem, que eu sei que os Chivalras há bons governadores, sei. Agora, não sabia, de facto, era que, com a questão da cruzada, aumentavam os Chivalras. Mas obrigado, Manuel Ferrão. Acho que é uma ideia interessante que podemos aproveitar para fazer. Mas a cruzada acho que ainda vai ter que esperar um pouco, sem dúvida nenhuma, porque a coisa agora não está fácil aqui. tentar fugir daqui o mais rápido possível desta zona e tentar voltar para Sines, tentar pegar nestas tropas e pegar num exército para vir ter com eles. Entretanto, se calhar vamos ter que ter mais outro exército, acho que é o que faz sentido, para lidar com os Almorávidas. Precisamos de dois full stacks, eu diria. Tentar ver para Silvus, tentar retreinar, ver o que é que conseguimos fazer no próximo episódio. E pronto. E se calhar, aí então, depois de termos de tudo retreinado, temos os dois full stacks, podemos lançar a cruzada à Córdoba e então colocar alguns generais no exército do Príncipe Afonso ou então até noutro exército de cruzada para então eles ganharem a seta de Chivalras, de que falas. Acho que faz sentido. Aliás, nós aqui já começamos a ter uma interessante força. Vitor de Portugal. O irmão mais novo do Príncipe. Pode-se juntar até ao Príncipe. E o outro exército pode ser liderado pelo Fernando Santiago, o filho do Pedro, Santiago. Eu sei que precisamos de esta defesa regional do Porto ou do Norte eventualmente, mas eu preciso também ao mesmo tempo de trazer estas tropas para Lisboa para poder ver se conseguimos começar a juntar aqui uma força decente para o Fernando Santiago para eventualmente ele ter um full stack, como a gente queria. Vou recortar aqui mais uma baliça ou então retreinar aquela que ainda está viva e já tem alguma experiência, pelo menos. Pronto. Nós temos que começar a investir em edifícios um bocadinho melhor, só que não temos para recrutamento. Infelizmente não temos. Vamos continuar a aumentar um pouco a economia aqui. Vamos com o Porto em Silves. Pronto. E eu aqui estava à espera de quê? Acho que era de um barquinho para poder seguir para... Aqui é para tentarmos trocar ali novamente, não é? Acho que é. Ok. Já estou um bocadinho perdido. O que é que estamos a tentar fazer? Temos este barquinho também. O que era o Porto de Córdoba? Ah, e temos este marcador a ir para o Cairo. Exatamente, para esta zona, para tentar ver trocar umas coisas interessantes. E aqui, a gente chegou a falar com os corásmios. Já não sei. Acho que não. Ok. Trade. Mapa. Mapa. Opa. Eles não querem. Nós damos o nosso mapa. Pedimos mil. Ok. Boa. E vamos ver, entretanto. Vamos levar esta princesa, a Sancha, mais possível para lá. Para ver se, entretanto, a Horda Dourada aparece. Se bem que eu acho que a Horda Dourada só aparece em 1200 e tal, no século XIII. Mas pronto. Aqui. Nós chegamos a falar com a Polónia. Já não sei também. bem. Não. Acho que são as últimas nações para a gente falar, sinceramente. Acho que já trade e mapa por mil. Ok. Boa. E agora o Raca pode ficar por aqui. Nós ainda tínhamos que falar com... Sicília, mas acho que falamos. Sim. Até conseguimos a aliança. Pronto. Agora sim, estamos encerrados em termos de pactos comerciais. Acho que já falamos com o mundo todo que é possível. O que é bom. E, bem, vamos construir mais coisas. Talvez em Lisboa alguma coisa interessante também. Dá crescimento. Bakehouse. Por isso vamos fazê-lo. Ainda tínhamos dinheiro para reconstruir alguma coisa no Porto. Mas não há nada aqui que me interesse muito, sinceramente. Acho que devemos continuar investindo na nossa frota, talvez. Só que não temos barquinhos para isso também. Também não temos frota suficiente. Bem, vamos terminar por aqui, malta. Estamos perto de uma hora. Foi um bom capítulo, sem dúvida. Com duas botalhas de ponta ali. Derrotamos duas forças grandes dos mouros. Mas eles ainda têm muito mais para dar. O próximo capítulo deveria ser dedicado a conseguimos retreinar um pouco aqui com o Afonso. e a tentar ver se conseguimos ter dois full stacks, finalmente, com o Afonso e com o Fernando de Santiago. Mas não está, se calhar, mais um general a cada um para tentar fazer a tal ideia de ganhar em Chivalrous. E tentar ver se conseguimos transformar os exércitos em cruzada para seguir para Córdoba. Acho que sim, é interessante. Mas vamos ver o que é que os espanhóis fazem com estes exércitos que estão em Badajoz primeiro. Mas é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de acompanhar o que está no canal neste momento. Aos sábados, o Tuteluar Saga de Troy com o Heitor. Terças-feiras, esta série do Stainless Hill com o Reino de Portugal. Quartas-feiras, Third Age of War Moss com o Gondar. E ainda a nossa série do WWE 2K20 Universe Mode. Às segundas com o Raw. Às segundas com o SmackDown. E uma vez por mês, um pay-per-view muito especial. Ao domingo, a contar já com este mês de Fevereiro que vem aí. Que será também, basicamente, o último grande pay-per-view antes da WrestleMania. O Fastlane. Acontece há uma semana deste próximo domingo. Dia 5 de Fevereiro, não podem perder. E é isso, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos palhaços. E até à próxima.